Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais. E olha só família, é o terceiro vídeo do dia. Ufa! Hoje teve vídeo pra caramba! E olha só, as informações continuam quentíssimas para vocês. E a primeira é de que Felipe Melo, volante barra zagueiro do Fluminense, agradeceu o presente do Cruzeiro. Como assim Renato? Pra quem não sabe, o Cruzeiro presenteou o Felipe Melo com a nova camisa branca, que nem sequer foi lançada. Mas o Felipe Melo recebeu uma camisa de presente do Cruzeiro em homenagem aos 20 anos da Tripsi-Coroa, que foi lá na temporada de 2003. Pra quem não sabe, o Felipe Melo participou daquela temporada gigantesca, a maior temporada da história do Cruzeiro. E olha só família, eu vou colocar aqui na tela pra vocês as palavras do Felipe Melo. Só que antes, já deixem o seu gostei e também se inscrevam no nosso canal. Agora fiquem com as palavras do ex-cruzeirense. Fala pessoal, peço licença ao Fluminense, ao torcido Fluminense, pra agradecer aqui ao Cruzeiro, pela camisa comemorativa Tripsi-Coroa, 20 anos. Muito legal, muito bacana esse reconhecimento, fico muito contente por isso. Muito obrigado. Fico muito honrado um reconhecimento como esse aqui. Abraço pra todos vocês aí e gratidão eterna. Valeu, tamo junto. Agora família, eu gostaria de colocar aqui pra vocês outro recorte. Desta vez, da galera Os Donos da Bola do Rio de Janeiro. A galera de lá estava repercutindo a partida contra o Cruzeiro e eles ficaram impressionados com o Cruzeiro. Porque não esperavam tanto assim do Cruzeiro. Falando que o Cruzeiro deu trabalho para o Fluminense. E eu achei muito bacana ver o que os próprios torcedores do Fluminense acharam do Cruzeiro. E eu vou colocar aqui na tela pra vocês um pequeno recorte do programa Os Donos da Bola do Rio de Janeiro. A gente viu o Fluminense respondendo a um adversário que deu trabalho. A intensidade que o Cruzeiro impôs na Série B, eu imaginei que ele ia tentar colocar. O Pepa tem sido muito inteligente, tentar reproduzir essa intensidade. Eu sabia, eu imaginei que eles pudessem fazer esse jogo difícil, incomodar o Fluminense da forma que incomodaram. Muito bom, tiveram a chance de fazer o gol antes do Fluminense. O momento do Cano é tão legal que ele tirou uma bola em cima da linha. Verdade. O zagueiro foi chutar a bola, bateu na cabeça dele na trave e sobrou para o Ganso fazer o gol. Cara, incrível. No primeiro lance do jogo, um dos primeiros, ele entrou, no que ele finalizou, o Ayres estava sozinho dentro da área. Como ele está nesse momento maravilhoso, chutou, enfim... Que baita defesa, inclusive. É isso aí? Não, que os caras não reclamaram. Enfim, o Fluminense vive um momento... Que triste. Vai área o Fábio, pô. Cara, quase mil jogos, foi escorraçado no... Inclusive o Ronaldo falou, no Boleiragem, lá do Caio Ribeiro e do Roger, beijo para os dois, boa sorte no programa, da Sport TV, que ele tem um arrependimento na gestão toda, desde que ele assumiu a SAF do Cruzeiro. Não ter mantido o Fábio. Irmão, 42 anos. O que o Fábio está pegando hoje, eu boto só o Everton na prateleira dele. Tá, o PR. Isso. O PR. Mas assim, irmão, é pegando o pênalti. Aí o cara fala assim, ah, mas o pênalti que ele pegou não valeu. Mas se você não sabe, não se beneficia o infrator. Se a bola entra, o Fluminense invadindo, é gol. É gol. O Juí não manda voltar, porque senão tu fica invadindo toda hora. Até o cara fica lá, ó, 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 aqui ó, molejo. O joelhão já botou aqui, vamos falar. O Fluminense está em cima muito do que ele representa também, do que ele fez no jogo. O Fábio agarrou muito. Mas não pode vaiar o cara, mil jogos pelo time. Fiquei triste, fiquei baboado. Eles bateram palma, vaiaram. É, extrafalaram. Foi um fome antes do jogo. Eles cantaram que era o melhor goleiro do Brasil. Ah, é? É, cantaram antes do jogo. Durante, as vais foram... O Fluminense agarrou muito. Mas não pode vaiar o cara, mil jogos pelo time. Fiquei triste, fiquei baboado. Eles bateram palma, vaiaram. Eles cantaram que era o melhor goleiro do Brasil. Ah, é? É, cantaram antes do jogo. Durante, as vais foram durante o jogo. Isso aí, começou a pegar... Primeira bola que ele tocou com o pé. É, mas aí porque também a torcida quer que o Cruzeiro ganhe, né? E se for com a falha do Fábio pra eles... Melhor aí. Então, se o senhor for pra outra emissora... Agora, se liga, família. Gostaria de repercutir junto aqui com vocês um lance muito polêmico da partida que eu não vi muita... A imprensa, né, de fora falando sobre essa situação. Que foi uma entrada do lateral esquerdo Marcelo em cima do atacante Wesley do Cruzeiro. Onde o Marcelo tira a bola, porém o seu pé continua com elevação alta e acaba atingindo em cheio o jogador do Cruzeiro. E só lembrando a vocês, estava dentro da área e também o Wesley, ou melhor, o Marcelo já tinha cartão amarelo. Ou seja, nós teríamos um pênalti no primeiro tempo com o jogo 0x0 e ainda teríamos a expulsão do Marcelo. E nem sequer tivemos a revisão do VAR. Eu vi que muita gente não falou nada sobre aquilo ali, mas na minha opinião, mesmo que tenha sido sem querer, ainda assim teve agressividade. Ainda assim, teve intensidade para machucar o Wesley. Então, na minha opinião, foi pênalti e era para o segundo cartão amarelo do Marcelo. Eu pergunto a vocês aí de casa, o que acharam deste lance? Será que o juiz errou ou não nesta decisão? Agora, família, eu vou trazer aqui para vocês três informações rápidas sobre o Cruzeiro. A primeira é de que uma galera do Cruzeiro está indo fazer intercâmbio lá na Orlanda, no PSV. Isso mesmo, entre os dias 21 de maio e 5 de junho, os atletas do Cruzeiro, Juan Gabriel e também Juan Índio, e o treinador do Sub-20, o Fernando Seabra, eles farão o intercâmbio lá no PSV. Quem divulgou isso foi o próprio Cruzeiro. Vão até participar de um mini-tornê internacional. A própria galera do Cruzeiro explicou lá embaixo, no final do texto, que não tem nada a ver com a ida dos jogadores para lá. É apenas um intercâmbio para que eles possam adquirir experiência do futebol europeu. Mas levaram também as principais promessas. O Juan Índio, por exemplo, vem se destacando. O Juan Gabriel, a mesma coisa. Eu espero que a galera lá do PSV não fiquem de olho neles, porque são muito bons jogadores, e eu espero que eles continuem aqui conosco. É uma informação que foi divulgada pelo próprio Cruzeiro, e na própria mensagem fala que há possibilidade do pessoal lá do PSV também vir para o Cruzeiro para fazer esse tipo de intercâmbio. Outra situação que eu também gostaria de compartilhar com vocês é de que o América Mineiro já liberou a carga de ingressos para a partida de domingo contra o Cruzeiro. Foram liberados 2 mil ingressos para a nossa torcida. Claro que a gente vai ser visitante. O América não se importa com dinheiro, eles se importam em ser o mandante naquela partida. Vamos ter ali torcedores que vão nos apoiar, mas teremos apenas 2 mil ingressos. Eu até acho que a gente pode ser a maioria no estádio, porque não sabemos quantos torcedores do América estarão presentes. E a última informação que é muito boa é de que o Cruzeiro teve uma renda líquida muito bacana no jogo de ontem contra o Fluminense. Segundo o jornalista Samuel Venance, o Cruzeiro teve mais de 1 milhão e 600 mil reais de lucro líquido. Fora prejuízo, fora os gastos, o Cruzeiro teve 1,6. Só para você ter ideia, o Cruzeiro tem ali uma renda mais ou menos de uns 700, 800 mil líquido na independência. Ou seja, nós tivemos o dobro. O Mineirão é muito grande na questão financeira e crescemos demais nesta situação. Muito feliz, feliz demais, porque eu sei que esse dinheiro vai fazer toda a diferença no final do mês. Agora, família, encerro por aqui o último vídeo do nosso canal no dia de hoje. Agora vou descansar. Você aí de casa que gosta do nosso trabalho, já deixa aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica o meu grande abraço e até a próxima. Fui!